E aí gente, hoje a gente vai falar sobre um filme que me impactou muito, e é um filme assim muito reflexivo de 1922, que é o Haksan, um filme sueco, que na época infelizmente teve um orçamento de 2 mil reais, porém ele fracassou de uma maneira assim muito grande, também porque tem muitas cenas de nudez, tem muita crítica contra a igreja católica, então ele, e muitas cenas sexuais também, ou com uma pegada assim um pouco sexual, que fez com que o filme fosse banido dos Estados Unidos e censurado em vários países. Então isso foi muito ruim para o filme e para a carreira do coitado do Benjamin Christensen. Ele acabou sem fazer muito sucesso, né, ele teve que seguir a vida trabalhando normalmente, ele tentou mais alguns filmes, mas nenhum teve sucesso. Esse filme é impecável, assim, dos pés à cabeça, porque ele começa como um documentário, mas se transforma num filme, por isso que vem o gênero filme de terror, né, porque às vezes as pessoas não entendem, vai começar um filme, é tipo um documentário. Começa o filme contando algumas coisas e mostra ali um cara explicando uns livros, que são livros reais daquela época, do século XV, explicando como é que aconteciam as torturas na Inquisição e como eram realmente as caças às bruxas, né, o que acontecia, o quanto de injustiça que acontecia também. Então o filme vai se desenvolvendo, vai começar assim com uma dramatização muito boa, que os atores, tu vê que os atores são tão bons que eles não, que cinema mudo, né, gente. Tem ali depois uma escritura, assim, tem a cena, tem depois escrito. Mas os atores conseguem te transparecer o que que tá acontecendo, tu nem precisaria ler, se fosse o caso. Então até se não tiver legendado em algum lugar, tu assisti, tu vai entender, porque os atores eram impecáveis. E eles fazem, então, esse filme com uma ideia de fazer, assim, uma ideia de que os anos 20 também acontecia a Inquisição, só que era de maneiras mais modernas, como era tratada a histeria, as pessoas iam parar em hospícios, esse tipo de coisa, e como que na Inquisição acontecia. Então eles conseguem fazer um paralelo dos dois tempos, né, que aí eles falam, os tempos atuais, só que é, né, de 20 lá, e eles meio que falam, assim, as coisas como eram parecidas, e aí eles começam a mostrar, assim, porque tu pensa, ah, isso aconteceu no filme, e eles mostram no tempo atual, né. A Inquisição O filme também traz, assim, a quantidade de pessoas que morreram injustamente nessa época, assim, eles mostram, assim, né, o pesar disso. E também tem uma cena que é muito bizarra, que a música que eles botam fica numa forma um pouco cômica, mas ao mesmo tempo, no fim daquela cena, tudo se transforma numa coisa horrível, que é a tortura de uma senhorinha, assim, de quase 90 anos, que tá sendo considerada bruxa, e aparecem cenas horríveis que tu imagina isso na época, por isso que foi censurado. Era um filme muito além do seu tempo, e que as pessoas não sabiam lidar muito bem, e a genialidade desse cara que fez é sensacional, né. Então, essa senhorinha, assim, também menciona que ela viveu coisas horríveis no seu passado, então a cena tem mais ainda pesar e dão uns close no rosto dela, é muito horrível, é realmente, assim, um filme reflexivo pra te assistir com calma, um filme que te prende com cenas extraordinárias pra época, porque não tem como, sabe, produzir aquilo naquela época, assim, uma maquiagem muito boa, e o diretor desse filme, ele interpreta o Diabo, que é um dos diabos mais assustadores do cinema. Então, antigamente, normalmente, os filmes tinham umas coisas um pouco caricatas, e nesse não, parece tudo real, assim, parece uma coisa muito tensa, e quando as bruxas ali estão reunidas com os demônios, é uma cena muito louca, porque parece uma coisa de verdade, pelo também, as sombras que tem, né, na filmagem de uma coisa antiga, o contraste é tudo muito macabro, e junta com aquela maquiagem, tem umas fumaças, assim, então parece uma coisa realmente, assim, impecável. A trilha sonora também, a gente não pode deixar de fora, que é umas coisas que chamam muito a minha atenção, assim, que além de ser só músicas clássicas, que isso já faz toda a diferença, porque um filme mudo tem que chamar a atenção de alguma maneira, né, além do que tá mostrando ali. Então, a gente tem Schubert, a gente tem Beethoven, a gente tem também uma música que me chamou muita atenção, que eu gosto muito, desde criança, que é a Dance Macabre, que é uma música, assim, que agora, pra fazer um paralelo com os tempos atuais, ela tá na série de 2020, que tá na Netflix, do Hatched, que eu tô assistindo, ela é a abertura, então, é uma música antiga que foi usada em 22 e tá sendo usada em 2020. Então, é uma coisa, assim, muito legal, né, a gente pensar, assim, com o tempo, e as pessoas continuam usando, isso é muito bom. Mas, enfim, é um filme, assim, com uma trilha sonora que te deixa aflita, o cara sabe muito bem usar quando é pra te deixar aflito, quando é pra te dar um relax ali e, ao mesmo tempo, te deixar tenso. Ele consegue isso tudo, assim, com a trilha sonora. E mostra também, assim, como a Inquisição, a igreja da época, conseguia mostrar ao povo que era uma coisa boa, e que eles faziam um bem, como eles passavam isso pro povo, que também o povo da época, um povo ignorante, a maioria, né, era muito difícil pessoas, assim, com senso crítico ou coisas assim. Então, eles faziam o que queriam daquele povo, e, bruxa ou não, tu ia ser morta. Eles tinham técnicas horríveis que eles mostram ao longo do filme, no final do filme mostram os instrumentos que eram usados, e também mostram uma cena que aconteceu de uma pessoa usando um colar, como é que se usava um colar de espinho, e que a pessoa era amarrada, eles mostram direitinho, assim, como que acontecia e como que a pessoa morria. E também tinha um jeito que eles descobriam se a pessoa era bruxa ou não, que era amarrando uma pessoa numa água, assim, né, botando ela no rio, pra ver se ela se afogar, ela, ah, paciência, morreu. Não era bruxa, mas se ela flutuar, ela é uma bruxa, então ela vai ser queimada. Então, a pessoa tinha pelo menos como escolher como queria morrer, afogada ou queimada. Porque a igreja realmente era muito ruim nesse aspecto, e por isso que gera muita revolta, porque quando se fala em, assim, igreja, quando se fala em crenças, todo mundo cai matando em cima, as pessoas meio que perdem a razão, então censuram tudo, né, é bem complicado, isso aí aconteceu agora, nos dias atuais, ano passado, que teve o filme do Natal do Fábio Porchat, que todo mundo caiu em cima e censuraram o filme, né, então em 2020 a gente tá sendo censurado. Uma coisa que me surpreendeu também é que aparece o demônio do exorcista, o Pazuzo, que nem eles chamam, mas claro que o exorcista que pegou, né, nesse filme, porque ele é mais antigo. Então eu achei isso legal, porque pra quem assiste agora, a gente tem essa referência também. E isso é realmente, esse filme é sensacional, porque ele traz experiência dos atores, ele traz efeitos visuais muito legais, pra época, ele traz uma trilha sonora boa, ele faz tu refletir, porque eles botam, assim, vários textos muito reflexivos, que é justamente, assim, pra te ter uma ideia daquilo ali, e tu entrar naquele filme, e perceber, assim, não, realmente, tá horrível isso, a Inquisição matava muita gente inocente, era criança, idoso, jovem, e esse filme mostrou isso, então, é pra te ficar simplesmente chocado com isso tudo. Porque tu já estudou isso, né, no colégio, mas, esse filme realmente, assim, te mostra detalhe por detalhe, tortura por tortura, como eles agiam, é realmente muito surpreendente, e ainda mais, que é um filme verídico, assim, porque o cara realmente estudou escrituras do século XV, então, pra fazer esse filme, e ele demorou anos, fazendo uns três anos, ou dois, fazendo esse filme, então, foi uma super produção da época, né, e eu fico bem chateada, quando eu sei que isso, simplesmente, assim, não teve sucesso, não teve alcance nenhum, e só em meadas do século XX que ele teve, alguma, assim, alguém notou aquilo, sabe, e virou um filme mais do estilo cult, então, isso é bem desmotivador, né, coitado do cara. E o melhor desse filme, que além de criticar a igreja, eles mostram exatamente o que acontecia com os padres, ou os noviços lá, que acabavam saindo um pouquinho da linha ali da igreja, ou tinham pensamentos pecaminosos, como eles falavam, e o que eles faziam, eles mostram, assim, eles se batendo, de chibatada, então, realmente, assim, é um filme bem profundo, né, e tem uma cena que me deixou muito intrigada, que é um padre tentando ajudar uma jovem, que tá ali injustamente, né, e ele quer que ela prove pra ele que ela é bruxa, porque se provar, ela vai poder sair, só que era mentira, né, e ela não consegue provar, mas mesmo assim, ela é taxada de bruxa, e o desespero dela é uma coisa, assim, memorável, é um filme com uns atores, não dá, assim, pra reclamar de nenhum, assim, é muito bom, e é mais legal, assim, também, de pensar que, como é, né, os anos 20, tem aquela moda dos anos 20, que eu gosto muito dessa parte, e tá bem, assim, retratada as pessoas, com aquela feição, assim, mais triste, com a sobrancelha bem fininha, então, dá pra notar isso no filme também. Então, é isso, o que eu posso ressaltar aqui, desse filme, é que o final é espetacular, ele te dá, assim, um fechamento perfeito, e tu realmente consegue refletir, né, naquilo ali, e esse filme, um filme de 100 anos atrás, eu acho que é o primeiro filme a mostrar uma coisa, assim, mais declarada de nudez, e de atos sexuais, então, é realmente um filme, muito além do seu tempo mesmo, e que pena, que ele tava perdido lá no passado, porque hoje, com certeza, eu acho que faria bem mais sucesso. Então, esse vale muito a pena assistir.